Nossa Senhora da Paz Senhora de Fátima, peço que a alegria venha Se o perigo me preocupa, eu tenho fé, não me alargo Tenho meu escapulário, Nossa Senhora do Cargo Senhora dos navegantes, da boa viagem minha Pelos ares, terra e mares, me ampara, me auxilia Me livra das tempestades, Nossa Senhora da Guia Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos teus Todas as nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos teus Todas as nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus Minha Mãe, Nossa Senhora, somos todos filhos teus Todas as nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus